Se você tivesse a oportunidade de adquirir no precinho uma skin de M4A1S StatTrek Factory New com 4 adesivos holográficos da iBuyPower de Katu Vita 2014, você fecharia negócio? Sim! Como recusar uma oferta dessa, né? Mas calma, tome cuidado. Talvez você esteja pegando uma bucha na mão, cara, um elefante branco. Não entende o porquê? Relaxa, eu vou explicar. Assista o vídeo até o final que eu vou passar, mano, uma calma muito importante para que você se dê bem aí e não caia em mais negócios, em futuras negociações aí no mundo das skins. Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a tru. Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom o CSGOLNET, então ó, não perca tempo, mano, não seja burro. CSGOLNET, cupom DOG, cupom que dá 35% de bônus, sorteio de faca semanalmente, um sorteio mensal de uma bonita aquecimento de aço, de uma luba aquecimento de aço e de uma cacolidinha de aquecimento de aço, ou seja, um kit aquecimento de aço para um usuário do cupom. Depositou, é só preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, hein? Ainda tem 10 dias para participar. Let's go, fella. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, meu nome é Rian, já deixa o like aí pra me apoiar, rapaziada. Ó, eu prometi no último, não no último vídeo, né? Mas no penúltimo vídeo que eu iria parar de enrolar em meus vídeos aqui no canal. Porque, mano, eu sei que eu enrolava, não era por mal. Eu só queria passar o máximo de informações sobre sorteios, desafios, avisos importantes, enfim. Acabava enrolando, eu peço desculpas. Mas o que eu quero pedir é que se você conhece alguém que saiu do canal por conta da minha enrolação, fala pra pessoa que eu parei com isso e pede pra ela voltar. Vou ficar muito agradecido. Eu sei, já tô enrolando de novo. Enfim, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E repito, o vídeo de hoje é importante. Porque eu vou passar uma cal aí, cara, de um detalhe que pra muitos é algo que agrega a skin. Realmente, agrega mesmo. Porém, em alguns casos, em algumas skins com alguns detalhes, é melhor deixar quieto. Vou explicar tudo certinho. Bem, vamos lá. Meu sonho de skin de AK-47... Meu sonho não. Um dos meus sonhos. É uma AK-47 linhas vermelhas com quatro Eye by Powers de Katovita 2014 holográficos. Tem essa daqui, que é uma versão não stat-track. E tem essa, também minimal wear, porém stat-track. Qual você acha que eu escolheria? Pausa o vídeo e comenta aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Comentou? Se você comentou que eu iria optar pela stat-track, você tá enganado, cara. Com certeza, eu iria optar pela não stat-track. E é fácil explicar o motivo. Quando adquiro esse tipo de skin, eu pago muito caro pelos adesivos. E não pela skin específico, né? Porque a Headline é uma skin consideravelmente barata. Agora, cada adesivo desse, está avaliado em mais ou menos 15 mil dólares. Então, quando eu compro uma skin, eu compro pelos adesivos. Logo, cubra parte de um dos adesivos. Mesmo que seja uma pequena parte. Eu não quero. Por isso que, se eu vier adquirir um dia uma AK-47 com quatro Eye by Powers, eu iria optar por uma não stat-track. Isso varia muito de arma pra arma. Veja bem. No caso da M4A4, é um pouco diferente. Porque o stat-track ali não atrapalha em praticamente nada no adesivo. Se fosse algum outro adesivo, talvez realmente não atrapalhasse em nada. E na WP, então, isso fica mais explícito ainda. O stat-track fica ali numa posição safe e tudo mais. Porém, existem algumas skins aí que o stat-track atrapalha e muito, na minha opinião. Um belo exemplo, aqui no meu próprio inventário, é essa USP. Essa USP Guardião com quatro Crones Foil. E o primeiro Crone Foil ali da esquerda pra direita tá bem coberto, cara. Isso me incomoda muito. E é por isso até que eu parei de usar essa USP. Pode ser mania de gente chata? Pode. Talvez eu seja uma pessoa chata, mas não só eu tenho essa opinião. Diversos colecionadores dividem dessa opinião. E a tendência é que cada vez mais as pessoas comecem a pensar dessa maneira. Afinal, era uma informação que ninguém dava bola, né? Agora, principalmente depois desse vídeo, a galera vai começar a reparar. Muitos colecionadores ficaram putos comigo por conta disso, mas eu quero que se foda. Eu tô passando a calboa pra vocês. Mas cuidado, né, com armas que o StatTrek tampam ali alguma parte de um possível adesivo que esteja colado na arma. E o problema da M4A1S, rapaziada, é que às vezes o StatTrek vai tampar até uma parte importante da própria ilustração da skin. Veja bem. Na minha opinião, a skin de M4A1S pura, mais bonita do jogo, eu digo pura, pois eu estou considerando apenas a ilustração da skin. Vou deixar de lado aqui qualquer craft possível. Ou seja, vou avaliar a beleza de uma skin por conta dos adesivos que estão colados nela. Enfim, apenas a ilustração da skin. Na minha opinião, a M4A1S mais bonita é a Nightmare. Olha como essa skin é linda, rapaziada. Cheia de detalhes. Ela me parece até uma outra versão da M4A4HAL, só que focada na cor azul. Eu sou apaixonado por essa skin. No caso aqui, vocês estão vendo uma Factory New. E agora uma Factory New StatTrek. Nesse caso, o StatTrek nem influencia tanto. Agora, quando falamos da M4A1S Player 2, que no caso é essa M4A1S, Ah, o StatTrek parece piada, mano. Sem caô. Parece muita piada. Não faz sentido isso daqui que a Valve fez, mano. Tampou a cara do maluco, velho. Tampou, tampou. O cara está enxergando nada. Ficou ridículo. E esse problema do StatTrek da M4A1S não afeta apenas as ilustrações de algumas skins para essa arma. Vamos lá. Daria aqui duas oportunidades de skins. Você poderia escolher apenas uma. A primeira oportunidade é uma M4A1S Guardião Factory New com 3 adesivos Titan. Não duplicada essa skin. A outra é uma M4A1S Guardião, também Factory New, porém StatTrek. E com 4 adesivos Titans ao invés de 3. E também não duplicada. Qual você escolheria? Eu. Eu. Com certeza essa com 3 Titans. Que inclusive é do Lugin. Primeiro. São 3 Titans. Numa skin que eu gosto, que é a Guardian. E eu acho que esses 3 Titans, pô, vão muito bem nessa M4A1S. Pô, um Titan ali ficou, mano, zoadaço. Eu não gostaria de tudo aqui, não. E já tentaram me jogar uma bomba dessa. Falaram pra ele que eu poderia estar interessado numa M4A1S com 4 adepowers. Olha a M4A1S, mano. Coitado daquele adepower do meio. Sério. Ridículo. 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 É muito feio, mano. É muito feio. Repito, você paga muito caro numa skin dessa porque você quer adepower. Qual o sentido de não ter parte de um adepower? Eu sei até quem que jogou isso aqui pra mim. Foi alguém querendo, tipo, me testar, né? Me jogar como um burro do mundo das skins. Como alguém que só finge que entende. Mas eu saquei na hora. Falei que não tava interessado no momento. Agradeci. Ele disse ali, né? Que a M4A1S é melhor que a M1S. Eu concordo também. Mas não foi o motivo que me levou a recusar essa oferta, né? Eu deixei claro ali, ó. O Statue Track não tava legal onde tava, não, mano. Isso faz tempo. Dia 25 de abril. Por que tentaram me jogar aquela skin, rapaziada? Além do motivo que eu já falei. Talvez a pessoa realmente achasse que eu não entendesse muito de skins. E, tipo, tentou jogar uma bomba. Porque não é tão simples negociar uma skin dessa. Eu vou explicar. Uma skin com 4x power. Você não pode cobrar barato. Você vai cobrar caro. Mas também tem aquela questão de que... Quem vai comprar uma skin dessa quer aproveitar os adesivos. Logo, não faz sentido pro cara pagar muito numa skin, sabe? Que em game é bem zoada. Enfim, se vocês entenderam, evitem dependendo da skin de M4A1S. Dependendo também se você tem intenção aí de colar adesivos futuramente. Dependendo do caso, mano. Vale a pena pegar uma não Statue Track. Embora Statue Track seja algo muito legal. Isso não vale pra todas as armas, repito. Mas é importante você dar uma analisada aí antes de fechar negócio. Podem estar tentando te empurrar algo que aparentemente é muito bom. Uma skin Statue Track com 4 adesivos legais. Mas depois, quando você quiser vender, você... Mano, vai se complicar. Segue a caldo cachorro, guys. É isso, ó. Aqui no canal Cachorro 1337. Dois vídeos novos todos os dias. Se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Os eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.